Olá pessoal, meu cabelo está um pouco desarrumado, mas o que importa é o que eu vou dizer. Então há dois grupos que temos que nos preocupar. O primeiro grupo a gente já conhece muito bem, que é a esquerda, que quis o projeto de poder pelo PT, pelo Foro de São Paulo, e era um inimigo bastante conhecido pelas suas pautas que não trazem o que o povo brasileiro sempre quis e que o povo brasileiro sempre rejeitou. Só que acontece que o povo brasileiro estava há alguns anos atrás entorpecido pelo crédito fácil, porque este partido trouxe algumas benesses que a primeiro momento pareciam ser muito boas e quando houve crítica no passado você não era bem visto, você era tripudiado, inclusive nas redes sociais. Na época do Orkut, MSN, então havia muita treta. Inclusive hoje muitos eleitores do Bolsonaro foram eleitores do Lula no passado. Vale ressaltar isso. Então este é o grupo que nós conhecemos, socialistas, comunistas, que querem um estado forte, querem tudo público, etc. Só que existe um outro grupo que sempre ajudou a combater o primeiro grupo, mas também é um grupo que também tem o seu projeto de poder, que é o projeto de conseguir muitos recursos para se manter na figura estatal, na máquina pública, porque eles não querem combater o establishment, eles querem manter o establishment. Neste grupo é o centrão. O centrão é aquele grupo que só vota o que é vantajoso a eles. O centrão é assim, ou você molha a mão do cara ou ele não faz o que você quer. É simples assim. E isso mostra que a fragilidade de nossa democracia, a fragilidade das instituições democráticas, a fragilidade de muitas coisas, que põe em xeque até a própria forma de presencialismo que o Brasil tem, que eu julgo questionável. Eu sempre achei assim, poxa, os caras foram eleitos ali para buscar os interesses dos eleitores que colocaram eles lá. Só que eles buscam apenas os interesses próprios, porque é uma coisa muito contraditória. Os políticos que nós temos, eles não lutam pelo povo, eles lutam por eles. Eles lutam para manter a estrutura estatal na mão deles, nas mãos deles. Então, não importa o que o povo quer, não importa o que eles querem. E eles são otorgados sempre pelo mesmo povo, que são maltratados pelos mesmos. Por exemplo, o dinheiro, o recurso para pagar propina está pagando um deputado que está votando leis, que vai prejudicar a população, que vai tirar recursos de coisas importantes, que vai significar inchaço de Estado, porque eles custam caro. Então, nós temos o grupo do Centrão, o grupo daqueles que apenas vão de acordo com a Maré. Inclusive, o próprio Centrão estava com a Dilma por todo esse tempo antes do impeachment. Mas, quando eles viram que era mais vantajoso chutar o rabo do PT, assim fizeram. Só que não pelo bem da nação, não era para salvar a nação do PT. Não, era para salvar eles, porque se eles estivessem do lado do PT na época, eles seriam engolidos junto com o PT, seriam jogados ao ostracismo igual ao PT. Porque as respostas nas unhas, nas eleições municipais, deixaram muito claro que o PT não estava bem. E agora, nas eleições majoritárias de 2018, que houve a eleição do presidente Jair Bolsonaro, mas também teve muitos governadores e senadores que caíram do cavalo. Senadores e governadores do Centrão, nós tivemos partidos que sempre tiveram nomes tradicionais que ficaram de fora. Teve políticos que estavam há quase 40 anos no Congresso e caíram fora. Então, há um certo recado. No entanto, esses pessoas querem apenas os seus interesses próprios, mas que eles querem mandar no governo. Então, quando há uma crítica nesse pessoal, ah, não, vocês são radicais, vocês não sabem lidar com a democracia. Quando esse pessoal critica o governo, não. É porque esse pessoal do governo não sabe governar. Teve uma frase aqui de um cara chamado Paulo Portinho, no Facebook, e que ele fala bem assim que temos que agradecer muito a Bolsonaro, porque bastou cinco meses de governo sem jeito, com o Congresso, de comunicação amadora, para não mostrar o Brasil que nunca foi, nunca, talvez será governado de acordo com os interesses dos eleitores. Ele está muito certo. Quem que governa é a classe política. Rodrigo Maia é um primeiro-ministro. Porque você já teve históricos lá no passado. O Missalão foi um deles, Petrolão. Até a própria reeleição, a PEC da reeleição em 97. Sem o Fernando Henrique Cardoso não poderiam se reeleger. Esse é o tal do presidencialismo de coalizão. Então, o Brasil é basicamente para atender corporações, atender só os amigos, os amigos. O povo brasileiro é assim, cara. Ali apenas os interesses daqueles que querem, que podem. Nós só colocamos os caras lá e ficamos só chupando o dedo. Basicamente é isso. Não tem o que dizer... Aí você vê, por exemplo, os deuses do Olimpo, do STF, que estão ali para supostamente garantir as instituições. Os caras estão ali custando muito caro. Já quiseram votar coisas que o povo brasileiro também não aceita. E é aquela coisa. Mas o povo brasileiro fica com aquela ilusão. A cada eleição não, dessa vez, não muda. O povo brasileiro gosta de se enganar, infelizmente. Então, o Bolsonaro, ele não pode tudo. O presidente não é um rei absolutista da Idade Média, da Idade Moderna. Não é. O Bolsonaro não pode tudo. Então, ele tem, ele precisa do Congresso. Só que se o Congresso, ó, você não vai dar dinheiro para a gente, a gente vai ferrar você. É isso. Então, o Bolsonaro, temos que agradecer a ele, de certa forma, porque ele mostrou que tem que... Esse povo só funciona através de propina, através de suborno. Então, quem são os traidores da pátria? Quem são os errados? Porque, ó, nem uma simples redução de ministério pode ser feita. Por quê? Porque a medida provisória pode caducar e temos que ser obrigados a votar a estrutura do Temer. O Bolsonaro é obrigado. Se o Congresso não votar, já era. Voltamos à estrutura do Temer. E você acha que eles querem que... Que... Eles querem isso? É claro que eles querem que volte a estrutura do Temer. É mais vantagem para eles. Então, eles não vão votar. Eles querem que volte mesmo os 29 ministérios. Que o Brasil esteja obrigado a ter tudo isso. Porque ele é vantajoso deles. Eles querem manter o controle. E esse pessoal do NBL, eles não foram para acabar com essa putaria. Eles foram para fazer parte dessa putaria. Eles foram para fazer parte dessa mamata. E muitas pessoas foram enganadas por eles. Então, desde a época que temos, há quase 130 anos, república, basicamente é isso. É assim, pessoas querendo apenas os interesses próprios. Então, o Bolsonaro está lá apenas como uma figura que não pouco pode fazer sem um apoio popular. Por isso que temos que ter as manifestações. Para esses caras que estão ali isolados. Porque até para a própria justificativa de termos Brasília, é para deixar os caras isolados da população. Porque a maior parte da população mora onde? Na região sudeste do Brasil. No Rio de Janeiro, é um polo populoso. Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, está tudo ali, pertinho um do outro. Mas como é ali, no meio do estado de Goiás, aí já fica complicado. Porque a cobrança é menor. A própria forma como Brasília é, os caras ficam isolados ali. Eles vão dar de cara com o povo mais fácil. Que nem era quando era o Palácio do Catete. Quando era o Palácio do Planalto, a toda uma distância. Mas no Palácio do Catete, isso não acontecia. Então, poderia termos ovadas em presentes. Poderia termos coisas piores. As manifestações que eles iriam enfrentar de perto? Não tem. É complicado. Então, aquela coisa. O que pode fazer um presidente da República? Porque os últimos presidentes da República tiveram que molhar a mão. Esses camaradas aí. E esses camaradas ganham muito bem. E inspiram muitas pessoas a serem como eles. E aquelas coisas. Bolsonaro vai ter que fazer alguma coisa. Porque esse pessoal aí vai atrapalhar eles enquanto eles não forem subornar. Se Bolsonaro cair no jogo deles, ele está ferrado também. Se tentar ele muito contra, ele também está ferrado. Aí vem um idiota querendo que... Não, Bolsonaro. Enuncia. Deixa o Mourão fazer a parada, né? Teve uma pessoa que defendeu que Bolsonaro deveria ter... Tirar a própria vida. Um cara desse deveria ser processado. A coisa que, ó... A gente pode dizer algumas citações. Como, por exemplo, o próprio Fernando Henrique Cardoso prometeu ser reeleito para segurar o dólar. Dois meses depois o dólar subiu em 1999. E o Lula, que criticava a política do Fernando Henrique Cardoso, nomeou o presidente Bank Boston e fez uma reforma da Previdência e aumentou os juros. A Dilma foi eleita criticando o neoliberalismo e indicou o Joaquim Levy. Tudo para não ter o cadáver político, né? Cada quatro anos. Agora, você vê que a agenda conservadora do Bolsonaro não é do interesse desses caras. Nem dos próprios militares. Isso fica claro. Fica claro que eles vão sufocar o governo. Eles vão tentar ver se acontece um impeachment. Para tentar cair o cara, ó. Então, eles vão desistir até esse governo, até que ele morra. Então, eles vão... Vai ter... Não vai ter mais Sérgio Moro. Nem Guedes. Muito menos Tamares. Ninguém deles. Eles querem todo mundo. Eles querem expulgar todo mundo. Eles só querem apenas corruptos. Apenas pessoas que mantêm o projeto de poder. Nós nos livramos da esquerda. Poderia causar um grande mal. Traria mais instabilidade do que vivemos. Pior. Mais aquela coisa. Do que adianta termos uma seguridade econômica, mas com corrupção desenfreada. Legal. Nós temos uma boa economia, mas temos nossos valores totalmente pervertidos. Nós temos agendas que o povo brasileiro não vai aceitar, que o povo brasileiro não presta para atender interesses de poucos. E isso está sendo evidenciado. Então, Bolsonaro conseguiu provar algo. Algo que muitas pessoas ainda não querem aceitar. Ou muitas pessoas não queriam aceitar. Que o Brasil só é governável a partir de subordo e propina. Se não tiver isso, eles vão foder com o governo. Então, é aquela coisa. O Brasil é... Quem faz o Brasil estar na situação são esses caras. Porque é complicado. Não há muito o que fazer. Apenas vamos tentar protestar. Ainda podemos isso antes que eles votem em leis que não permita que nós possamos nos manifestar. Porque se tiver um interesse financeiro para tal, eles farão. E não se enganem com esse pessoal do MBL. Esse pessoal já conseguiu o que eles queriam. Por isso, eles estão chutando o rabo do povo brasileiro. Esse pessoal aí, o Janaina Pascoal, ela já conseguiu ser deputada. Para que ela vai precisar do PSL? Para que ela vai precisar do Bolsonaro? Nem que ela não consiga se reeleger depois. Mas ela já fez o nome dela. Ela já pode se candidatar por outro partido. Ela pode ir para o PSDB. A Joyce, eu não sei até onde vai a lealdade da Joyce. Então, eu não quero julgar isso. Mas eu sei que ela tem um DNA tocando também. Até que ponto? Você acha que o Icli Jandora não vai tentar ser presidente da República? O cara largou a prefeitura para ser governador e conseguiu. Ou seja, ele deu um passo, conseguiu. Deu outro passo e conseguiu. Agora, já que eu consegui, eu não era da política. Como que eu consegui ser prefeito de São Paulo? Depois de ir prefeito de São Paulo, eu consegui ainda ser governador de estado de São Paulo, mesmo abandonar a prefeitura? Eu posso muito bem governar ou abandonar o governo de São Paulo. Não me engano, eu estar à presidência da República? É fácil. E devido à falta, de um nome forte na esquerda, que eles estão ainda órfãos do Lula, e o Lula já era, por muitos motivos a não ser a, sem ser a condenação, eles vão ser obrigados a votar nos tucanos. Ou seja, o centrão vai ter que se aliar com a esquerda, votando um cara do centrão. Porque antes a esquerda queria que o centrão se unisse para votar um cara da esquerda. Como assim foi o governo Lula? Quando o PMDB estava no governo Lula, quando o PMDB apoiava a Dilma até esse dado momento, que o Eduardo Cunha queria uma certa proteção e não conseguiu, agora falou, não, agora é a gente. O centrão está em os centáculos deles. E eles vão forçar a esquerda a votar no tucano. A esquerda vai ter que votar no tucano se eles não querem mais o Bolsonaro, alguém conservador da linha do Bolsonaro. Se não for o Bolsonaro um sucessor do Bolsonaro, eles vão ter que votar no tucano. porque o pessoal mais liberal que tem um pé atrás com o Bolsonaro e não gosta do Bolsonaro, sabe, ah, se eu vou tentar fazer campanha para a esquerdista, vão me malhar. Então, vamos ali, o João Doria, alguém da, uma pessoa mais liberal, mais no meio da situação, um centrão, né, para derrotar o Jair Bolsonaro. Então, em 2022 vai ter muito esquerdista votando em 45. Sendo que 12, 16 anos antes, eles faziam piadas, diziam que era uma porcaria, que era um atraso. Eles vão ter que aceitar esse atraso para derrotar o Bolsonaro. Fica claro. Então, eu acho que eu já falei muito sobre este centrão, esse movimento Brasil Livre, que não é Brasil Livre, coisa nenhuma, é Brasil preso, porque eles querem o Brasil Livre, para eles serem os livres. E o pessoal Brasil, que sustente a mamata do Brasil Livre, né. Então, é isso que nós vemos. O pessoal do MBL já mostrou a carinha deles. Eles já conseguiram o que eles quiseram. Podemos xingar eles, podemos retirar sarro. Até 2022, muita gente se esqueceu, vai votar no Kim, no Mamãe Falei de novo. No Reino dos Santos, até lá eles conseguem fundar o partido deles. Pronto. Até lá, esse pessoal se esquece, essa treta de maio de 2019. Em outubro de 2022, todo mundo esqueceu. Todo mundo vai ser que ainda vai estar com aquele discursinho bonito. Quem cataguira em 2030, 2034 vai ser candidato a presidente da república. Arthur Duval vai ser candidato a governador contra o Boulos. A Joyce, e a Joyce e a Janaína também vão criar avôs maiores. Não sei até que ponto vai a lealdade da Joyce. Mas eu não confio seriamente na Joyce. Eu não sei. Pra quem gosta de João Dória, eu tenho amizade com João Dória, eu tenho as minhas salvas. Então, forte abraço e até o próximo vídeo.